Tá aqui, gente, ó, bem na hora. Hoje ele tá certo, né? Você sabe que outro dia eu comecei o programa aqui e ele tava assim, ó. Eu esqueci. Porque... Aí, ficou... Você viu, Marquinhos? Vazou, né? Tava assim, bem na hora. De conta. Mas às vezes a gente chega, né? Bom, mas também não sou flamenguista, não sou nada. O Flamengo perdeu a Sul-Americana aí. Fazer o quê, né? O Flamengo acabou perdendo. Maracanã, cheio. Perdeu não. Empatou 1x1, mas perdeu o título. Bom dia, bom dia, gente! Vem chegando bem na hora aqui no SBT Interior. Estou muito feliz em estar com você mais uma vez aqui. E espero que fiquemos juntinhos até às 11h30 da manhã. Legal? Chama a vizinha do lado esquerdo, vizinha do lado direito. Conta pra todo mundo, ó. O Hernandes tá com o programa Bem na Hora. Só faz o bem. É coisa boa, tá bom? Hoje o programa tá lindo. Do jeito que eu gosto. Do jeito que eu gosto. Hoje é um programa totalmente do bem mesmo. Você vai se emocionar aí de casa. O Bem na Hora pegou estrada, foi lá pra nossa querida São José do Rio Preto, pra mostrar um trabalho maravilhoso. Nós fomos conhecer de perto um esquadrão do bem que confecciona perucas para pessoas que perderam os cabelos por conta de uma doença ou por algum tipo de acidente. É um projeto que nós falamos muito aqui no mês de novembro. Mas eu te conto já já. Bom, eu sei que você tem uma memória boa. Tenho certeza. Então você deve lembrar de uma campanha do bem que nós fizemos aqui durante todo o mês de novembro. Uma campanha do RH Corporativo junto com o Grupo Destro, que é o grupo que comanda o SBT Interior. E eu tenho que elogiar muito aqui toda a direção da casa, porque é fantástico, né gente? Eles estão sempre assim se movimentando pra buscar campanhas que possam ajudar as pessoas. E a campanha do SBT do Bem buscava doações de cabelos e de bonés, lenços, para o projeto Mudança de Vida, Fios de Esperança, lá de São José do Rio Preto. Um trabalho que há seis anos vem abençoando pessoas que perderam o cabelo por conta do tratamento do câncer ou por algum tipo de doença. Nós tivemos até doações de cabelo ao vivo. Vamos relembrar? Vamos lá. O cabelo acabou fazendo o corte. Você tá me trazendo o cabelo aí? É. Olha aqui, gente. Que bacana. Então eu faço questão. Você vai colocar dentro dessa pasta pra mim, tá bom? Sim. Legal? Coloca aí. Ronan, vamos aplaudir aqui a Bianca, Ronan. Vamos aplaudir a Bianca. Uma visita pra lá de especial. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu já te conheço, hein? Você não é a Dudinha? É. Hã? É. Dudinha, não é? É. Você já esteve aqui no meu programa? Já. Você veio também pra fazer o bem. E hoje está de volta pra fazer o bem. O que é que você resolveu fazer pra ajudar o programa hoje? Cortar meu cabelo pra doar. Você cortou o seu cabelo pra doar. Tá aí com você? Tá aqui, ó. Tá aí? Olha só. Gente, dá uma oradinha aqui. Olha o que a Dudinha fez. Ela cortou. Que cabelo lindo, Dudinha, que você tem. Ela cortou o cabelo. Ó, vou colocar aqui, tá bom? Vou colocar aqui junto com os outros que já chegaram. Agora, conta aqui pro Hernandes, por que que você resolveu fazer a doação do seu cabelo? Porque um dia eu vi a minha avó usando um lenço na cabeça. Aí eu fiquei pensando, tá, tá. Aí até que um dia eu vi num vídeo que a menina cortou o cabelo pra doar. Aí eu pensei, por que que só a menina pode fazer? Eu também não. Eu cortei. E você cortou. E a vovó usava lenço por quê? Porque ela tinha câncer. Ah, ela tinha câncer. Câncer de mama? É. Isso. E ela tinha câncer. Você era bebezinho quando a vovó faleceu, é isso? Sim. Foi morar com Deus. Foi morar com Deus. Tá. E aí você viu aquela foto com o lenço e falou, não, eu quero ajudar essas pessoas também. E resolveu fazer a doação. É isso? Isso. Eu já doei... Olha aí, gente. Olha aí. Ela já doou duas vezes, ela tá falando na matéria. Que linda, né? Essa é a Dudinha. E antes, a Bianca. Essas duas crianças, né? Que maravilhosas que vieram aqui, que doaram os seus cabelos. Olha só. Muito legal. Mas antes de você começar a conhecer comigo o projeto Os Fios da Esperança, eu tenho um recado pra você que já está quase de maras prontas pra pegar a estrada nas férias de fim de ano. Já fez a revisão do carro? Já trocou os pneus? Não? Corre já pra JS Pneus. A JS Pneus é especializada em carros nacionais e importados, sem contar que tem tudo o que você precisa e com uma linha completa de pneus à sua disposição. E o melhor, gente, com preços que cabem, ó, no seu bolso. Na JS você divide até 10 vezes 6 juros e isso mesmo, 10 vezes 6 juros. Ah, e claro, a melhor equipe de mecânicos de toda a região. Nada melhor do que contar com quem entende e dou o assunto. Então não deixe de ir à JS Pneus. A JS Pneus fica na rua Agua P.I. 1536 em Araçatuba. Telefone 3117-7701. A JS também cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência. Legal? JS Pneus. Agora sim, vou falar de solidariedade. A solidariedade é algo emocionante, não é mesmo, gente? A nossa querida Carla Esquisato. Oi, Carla, que é a nossa repórter de São José do Rio Preto. Ela ficou responsável por uma missão do bem. Muito obrigado, viu, Carla? Você fez o seu trabalho muito bom. Ela foi até a sede do projeto Mudando Vidas, Fios da Esperança, para conhecer de perto o trabalho que é realizado por lá. E eu te convido a assistir agora comigo. Presta bem atenção, porque você vai se emocionar com essa reportagem da Carla. Vamos lá, roda a matéria. Hoje o SBT do Bem está aqui em São José do Rio Preto. Nós vamos mostrar um pouquinho do trabalho de um projeto que tem aqui na cidade, chamado Fios da Esperança. Aqui na minha mão está essa caixa, olha só. São cabelos que foram doados, que foram feitos durante uma campanha pelo RH corporativo do Grupo Destro, do SBT Interior. Durante um mês, arrecadou alguns cabelos que vão ser feitas perucas para pessoas que têm câncer, que têm algum tipo de doença. Então eu vou entregar essa caixa agora para o pessoal aqui do projeto. Fios da Esperança. Vem comigo. Oi, meninas, tudo bem? Olha só, gente, aqui funciona então esse projeto Fios da Esperança. A Aida foi quem idealizou esse projeto. E a gente vai entregar para ela esses cabelos aqui, que foram feitos... Tudo bem, Aida? Que foi feita essa campanha. A gente está entregando então esses cabelos para vocês. E olha só que trabalho legal que elas fazem. Aida vai falar um pouquinho mais... Vamos ver primeiro, Aida? Vamos ver, gente, peraí. Vamos ver aqui. Ajuda a abrir. Nossa, que bacana. Que bacana. Olha só, são várias mechas, né? Quanto cabelo... Isso aqui é tão importante para a gente. Às vezes as pessoas falam, ah, meu cabelo não... Ah, é ruim, é ruimzinho. Não todos os cabelos para a gente é importante. Olha que cor mais linda esse cabelo aqui, olha, gente. Cores diferentes também, né? Diferentes. São mechas mais finas, né? Pouco cabelo, mais grossas. Mas tudo isso, olha só, é usado para confeccionar várias perucas. Vamos mostrar ali, gente. Olha a quantidade de perucas que vocês fazem para mulheres que tiveram, tem, né? Câncer, estão fazendo algum tipo de tratamento. Ou também uma outra doença. Sim. Na verdade, vocês resgatam a autoestima dessas mulheres, né? Fala um pouquinho para mim do projeto, então. Então, o projeto, na verdade, é assim. A gente já tem há seis anos do projeto. A tecelagem, a tecelagem a gente só tem há um ano e três meses. Nós montamos a tecelagem há pouco tempo, mas o projeto já existe há seis anos. A gente atende pessoas de todo o Brasil, né? Em tratamento do câncer, né? E aí a gente resolveu montar a tecelagem porque a gente já convive com essas pessoas. As meninas aqui, elas tecem, montam. Em dois dias, uma peruca fica pronta. Quantas perucas vocês fizeram até hoje? Eu vi que aqui tem bastante. Um ano de trabalho e a gente conseguiu atender, pelo que eu me lembro, pela última contagem que a Marisa fez. Foi 220 perucas. Nesse ano, só nesse ano. Nesse ano, de 2017. A gente atendeu, a Marisa mandou uma peruca semana passada para o Tocantins, para uma criança, que o trator, foi o trator que passou e ela perdeu todo o seu cabelo. Quer dizer, não é só para as pessoas, para as mulheres que têm câncer, né? Não. São outras doenças que também acabam perdendo o cabelo. E como que é o trabalho? Eu sei que todas elas são voluntárias. Vão voluntárias, é. Como que funciona? O que cada uma faz aqui? Vamos falar. Por exemplo, aqui, a Mari, né? A Mari, a última vez, ela estava o mês passado com o cabelo comprido. Ela também cortou para lá. Não programamos isso. Ela cortou e hoje ela está tecendo o seu próprio cabelo. É o próprio cabelo. Olha que legal. Não foi programado isso, né? Não. E ela não sabia. E aí hoje ela está tecendo o seu próprio cabelo para montar uma peruca para alguém. Isso aqui era o meu cabelo. Era o seu cabelo. Como que fica o sentimento aí? É maravilhoso. Não tem, assim, não dá para expressar o que a gente sente. É muito amor, muito carinho. Como que funciona? Desde que chega o cabelo até aqui vocês... Chegou virgem, né? Foi cortado, veio para cá. Tem algum tratamento ou já vai direto para... Não. Nós não fazemos nenhum tratamento ainda nos cabelos. Nós não temos ainda esse preparo. Mas assim, a gente separa por textura, né? Cada uma aqui faz uma parte, né? Uma teste. São cinco fileiras. Cinco passadas que ela dá em cada faixa. Entende? Cada uma faz isso. Uma delas. E a Sônia é a única que monta. Está vendo? A Sônia já está montando a peruca. E na verdade, todos os cabelos, até os com química, a gente já deixa eles prontos. Que nem você vê ali, ó. Muitos já tem mecha. Entende? Já estão montados, já estão prontos para a pessoa usar. Na verdade, o maior foco, quem mais pega é as crianças. Então, aqui em Rio Preto, a gente fornece o cabelo para Santa Casa de Rio Preto, né? Aqui no Hospital Infantil, no HCM também. Muitas mulheres já recebeu perucas aqui. E a gente se sente muito feliz que a hora que ela recebe a peruca, ela dá força para ela continuar. Vamos lá. Em que vocês ficam também diante de todo esse trabalho, qual que é o sentimento que fica? Não tem dinheiro que pague, né? É assim que a gente fala disso, emociona. A gente está mais de seis anos fazendo isso e toda vez para a gente é um momento maravilhoso. Porque assim, você deixa a marca na vida de alguém. Eu acho que a gente tem que passar por essa vida e deixar construído algo no coração das pessoas. Nós também estamos de passagem. Todo mundo está de passagem. E não é porque a pessoa está passando por aquela adversidade, aquela doença, que ela vai morrer naquela doença. Não. Não é uma sentença para ela. E muitas pessoas veem assim. E de repente passa, ela recebe a peruca, levanta a autoestima. Daqui a pouco a gente vê elas no Facebook assumindo a careca. Qual que fica o sentimento agora para a gente... Ah, de gratidão. Gratidão, essa palavra, gratidão. A gente sempre tem que estar na condição de dar, de dar, semear na vida das pessoas. E é muito importante semear. Eu fico aqui pensando, gente, como é que pode pessoas são tão diferentes uma da outra, né? Como é que pode você juntar um grupo de pessoas que não ganham nada, que fazem isso como voluntárias, pensando no bem das outras pessoas que de repente sofrem com algum problema. Principalmente você viu o Fios de Esperança no cabelo, que confeccionam perucas para as pessoas que precisam, atendem o Brasil inteiro. Que coisa incrível. Aida, você é de beijar e guardar, viu? Olha, aplausos para a Aida. Eu quero aplaudir todas, todas. A Sônia, todo mundo. Porque vocês são fantásticas, né? São fantásticas. Que trabalho. Faz seis anos que eles fazem isso. Muito legal, gente. Muito legal mesmo. Deixa eu dar esse recadinho especial para você que está em casa aí. E você jamais viu algo igual ao Vila Madalena, gente. Loteamento fechado, em harmonia com a natureza, na via Olegário Ferraz, sentido aeroporto. É um novo jeito de viver bem, Arassatuba. Olha só, com lotes de 200 a 338 metros quadrados. Sem entrada e parcelas a partir de R$ 699,00. Vila Madalena. Um novo jeito de viver na melhor região de condomínios, Jaraçatuba. Loteamento fechado, em harmonia com a natureza. Lotes a partir de 200 metros quadrados, sem entrada e parcelas de R$ 699,00. Filas residenciais, áreas verdes, praças, segurança 24 horas e diversão para toda a família com lazer completo. Lançamento 16 de dezembro. Visite o plantão de vendas. Muito lindo, né? Tem tudo o que você precisa. Vilas residenciais, áreas verdes, praças e segurança 24 horas. Além de lazer completo para toda a sua família, com preground, espaço gourmet, academia de ginástica e muito mais. Visite o nosso plantão de vendas e garanta já o seu lote. Tem tudo o que você precisa. Lá no projeto Mudando Vidas, Fios da Esperança, só existe por causa das doações de cabelo. Que é um gesto que acaba salvando vidas. É, resgatando sorrisos. Algo que só é possível se mais pessoas doarem. Porque o cabelo cresce, viu gente? O cabelo cresce. Veja o que a Aida e o que a Marisa, que é cabeleireira voluntária, disseram sobre isso. É algo pra gente pensar e pensar muito. Quer ver? Quero fazer um apelo aqui, que tem muitas mulheres, principalmente as loiras, que não dão os cabelos. Viu? O cabelo cresce. A gente já fez várias campanhas. Cabelo cresce, pessoal. Divida o seu cabelo. Divida o que você tem. A partir de 20 centímetros é o tamanho que nós recebemos. Costumamos receber, mas e se eu tiver menos? Tudo bem, pode mandar. A gente aproveita pra fazer uma franja ou pra fazer as perucas mais curtas. Mas o ideal é que venha a partir de 20 centímetros. As texturas, então, por exemplo, pra fazer uma peruca, nós vamos precisar, como esse é colorido, nós vamos precisar procurar um cabelo grosso, mais ou menos nesse tom. Nós fazemos até... a Sônia tem bastante criatividade nisso, é bem bacana, que ela mistura tons, mas ela não mistura texturas. Então, por exemplo, eu posso pegar esse cabelo, misturar com o mais escuro ou com o mais claro, mas precisa de oito cortes desse pra fazer uma peruca. Então, doe o seu cabelo, porque isso é muito importante. Desapega. É isso aí. Não, e as meninas foram bem, né? O que elas falaram? Ora, o cabelo cresce. E é verdade, você vai doar, mas fica tranquila. Daqui a pouquinho, o seu cabelo está da mesma maneira que ela, tá bom? E, às vezes, você fica tão linda de cabelo curto. Tem pessoas que, ah, não vou cortar meu cabelo, por isso, por aquilo. De repente, ela vai lá e gosta. Olha como é que eu fiquei linda. Você vai ficar linda, pode ter certeza disso. Vamos dar uma pausazinha aqui no B na Hora? Vamos! Vamos recuperar esse fôlego e vamos voltar já já com mais Fios da Esperança. É lindo o programa, gente. Eu volto já. E aí, 11 horas e 23 minutos, vocês estão gostando de conhecer um pouco mais sobre o projeto Mudança, Vidas, Fios da Esperança. Olha que lindo esse projeto. Trabalho bonito, né, gente? Então, se prepare agora, porque você vai se emocionar com dois depoimentos que nós vamos mostrar. Um deles é da Carmen, uma mulher que tem uma doença que provoca queda de cabelo. E depois de conhecer o projeto, conseguiu ganhar forças para se recuperar da doença. E depois o depoimento da Sônia. A Sônia é a voluntária mais antiga do projeto. A Sônia conta que sempre pedia para Deus, Oh, Deus, mostra para mim de que forma que eu posso ajudar o meu próximo. Já que na cabeça dela, ela não sabia fazer muita coisa. Até que um dia, a Sônia conheceu o projeto e descobriu o seu verdadeiro dom. Bom, fazer o bem a muita gente que havia perdido não só os cabelos, como também o sorriso no rosto. Veja só. A Carmen, que está aqui do meu lado, ela é uma das mulheres que veio em busca de uma peruca, né? Aqui do projeto Fios da Esperança. Ela tem uma doença causada por estresse. Carmen, conta um pouquinho para mim, então. Você perdeu parte do cabelo, todo o cabelo, como que é? Essa doença lopsiareata, que é causada por estresse ou até mesmo por trauma. A Ana Hickman mesmo, esse tempo atrás, ela teve esse mesmo problema. Então, assim, ele cai por partes ou ele cai todo. Cai todos os pelos do corpo. É a segunda vez que eu tenho. Quando eu era criança, com sete anos, eu fiquei completamente careca. E nasceu. Nasceu bem mais cabelo do que eu tinha, bem mais grosso. E agora, né, depois de adulta, com mais de 40 anos, eu tive, assim, um pico de estresse no meu trabalho. E que ocasionou essa doença. Como que você conheceu o pessoal do projeto e por que você decidiu vir aqui para colocar uma peruca? Para retomar a sua autoestima? Sim, porque em algumas, assim, no comecinho dava para tampar. Eu pegava uma mechinha, punha para um lado, punha para o outro, dava para tampar. Aí, de repente, já não deu mais. Eu comecei a usar turbantes e tudo mais. E, realmente, a autoestima cai muito, você se sente muito mal. Então, eu descobri esse projeto através de uma pessoa que frequenta aqui. E também tem uma outra pessoa, em Guapiaçu, que tem essa doença. E dela caiu todos os pelos do corpo, todos os cabelos, né? E ela também usa uma peruca daqui. Eu achei linda, achei super natural. E eu vim conhecer o projeto. Só que chega aqui, você fica totalmente perdida, né? É uma mais linda do que a outra. E o que você falaria para cada uma delas? Existe uma esperança. De você vir aqui, se sentir melhor e sair daqui melhor. Porque o dia que eu vim aqui, que eu peguei a primeira peruca, eu saí daqui totalmente transformada. E eu não via essa importância de doar o cabelo. Eu tinha o meu cabelo que estava para baixo da cintura. Estava lindo o meu cabelo. E, de repente, começou a cair de mechas grandes. Ele cai de mecha. A lopeciareata, ele cai de mecha. Então, é desesperador. Porque você vai lavar, você vai pentear e ele começa a cair muito. Então, é muito importante essa doação. Hoje eu vejo assim, eu acho que eu não vou mais conseguir ter o cabelo comprido, né? Eu vou estar sempre doando. Porque hoje eu vejo com um olhar diferente. Eu vejo que é muito importante o cabelo. E outras pessoas também precisam, né? Porque cresce, igual a Aida falou, cresce. Então, você vai conseguir fazer uma pessoa feliz. A Sônia é uma das voluntárias, na verdade, ela é uma das voluntárias mais antigas do projeto. Ela vem, o pessoal estava me falando que ela vem três vezes por semana. A maioria vem uma vez por semana. Então, você vem bastante vezes aqui, né? Sim, eu venho bastante vezes. Sônia, fala para mim um pouquinho como que é trabalhar no projeto Fios da Esperança. Olha, trabalhar aqui é assim. É um sentimento maravilhoso porque é uma doação, é uma doação do tempo que a gente tem. Uma vez, logo que eu comecei a trabalhar aqui, eu pensei assim, eu queria doar. Uma vez eu até falei com Deus. Desculpa. Eu até falei com Deus, assim. Eu queria fazer algo para a obra do Senhor. E eu não sabia, eu não tinha dom para isso. Porque, às vezes, você se sente inferior, não sabe fazer nada. Eu não sei. A única coisa que eu sabia era costurar. Eu vim, conheci o projeto, comecei a trabalhar no projeto. Deus me deu um dom maravilhoso que foi, eu aprendi a fazer a peruca em tempo recorde. E aí, eu desenvolvi, assim, alguns modelos, aperfeiçoando, sempre aperfeiçoando. E, assim, para deixar a peruca mais natural possível. Porque, igual, as pessoas precisam de perucas e elas vêm aqui e colocam. Tem pessoas que falam assim, essa peruca foi feita para mim, sabe? E isso é tão gratificante que não tem dinheiro no mundo que pague. Não existe. Quando vem uma pessoa, coloca a peruca e fala assim, eu estou me sentindo bem. Esses tempos atrás veio uma senhorinha, ela veio de ônibus e a hora que eu saí dela, acabou de colocar a peruca e desceu. E eu saí logo depois dela, né? Eu saí ali, ela estava do outro lado da rua esperando o ônibus e ela fazia assim, sabe? Eu fiquei olhando, ela estava amando. Sônia, que coisa linda, Sônia, está vendo? Está vendo que você está fazendo de bom para as pessoas, Sônia? Que bom, minha querida. Aplausos para a Sônia, Renan. E vamos aplaudir, não só a Sônia, como todas essas mulheres maravilhosas que trabalham e aquelas que doam. Bela matéria, Carda. Muito obrigado por uma matéria tão bonita como essa. A data mais esperada do ano está chegando. O Natal, gente. Aqui no Bufato está cheio de coisa boa para essa data ser inesquecível. Tem descontos e condições de parcelamento imbatíveis para presentear a família toda e montar aquela ceia especial. Tem aves natalinas, espumantes, vinhos, cervejas especiais, panetones, cestas de Natal em até 6x sem juros no cartão Super Mufato. Tem eletro em até 15x sem juros e toda loja em até 3x sem juros no cartão Super Mufato. E o Bazar, hein? Em até 10x sem juros em todos os cartões. Gostou? Tem muito mais. Confere! Quero acertas incríveis. O fim de ano Mufato está cheio de coisa boa para o seu Natal. É para encher a sua casa de economia e alegria. Todos os setores com preço baixo e descontos Clube Fato. Ave Supreme Sadia 10,98 kg. Panetone Mufato Trufado Clube Fato 9,90. Chocotone Balduco 17,99. Vinho Poder e Alte 750 ml Clube Fato 65% de desconto na terceira unidade. A terceira sai por 7,67 e beba com moderação. Mufato, faz bem feito. Fim de ano Mufato. Está cheio de coisa boa. Aproveite! E nós estamos terminando o nosso programa. Quem está chegando, você sabe, é o Marcelo Casagrande. Deixa eu dar uma horadinha se ele não está com a gravata hoje. Eu vou fazer sem a gravata. Ficou muito bem, Marcelo. Ficou muito bem. É, ritmo de final de ano. Abraço, gente. Bom dia. Amanhã a gente se vê, hein? Tem muito mais para você. Até lá.